Alô, 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 salve! E aí galera, tranquilidade de te visir mais um vídeo aqui na Costa TV, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelo cripto like que eu sei que vocês deixaram aqui na descrição, thank you! Não esqueçam de passar aqui nos links da descrição, tem o link aqui do canal do Big Play, instruções para você ganhar um super like, também tem o link da Amazon do Mauro com cupom de desconto, enfim, vários links aí, quem quiser dar um suporte no canal, inclusive das lives que eu faço na Trovo. Muito obrigado pela companhia aí, beleza? Quem estiver assistindo esse vídeo por outra plataforma que pode estar sendo upado, peço para quem estiver upando deixar os links na descrição, inclusive do vídeo original que estiver sendo upado, e também para a galera que estiver assistindo por lá, saibam que eu não leio comentários, se tiver uparam seu vídeo no YouTube, eu estou vendo pelo YouTube, não adianta responder esse vídeo como se estivesse falando comigo que eu não leio, Eu nem sei, são vários canais no YouTube que eu sei que eu não sei, e sei, eu sei que tem vários canais, não sei quais canais que são, tinha um cara, tinha um maiorzinho, acho que era Caxista Mil Grau, magicamente foi derrubado, depois de um ano, depois que postou o vídeo lá do Nando Moura, lá que desmentia cada ponto do Nando Moura, cada segundo que ele falava, cada mentira dele, era desmentida assim, ó, e o canal caiu, beleza? Bom, vamos lá, recente, não cheguei a fazer vídeo sobre isso, tivemos o anúncio do Death Stranding, Death Stranding, do Cocojima, né, do Cocojima aqui, no Xbox Game Pass for Windows, né, então o jogo do Cocojima, super exclusivo de Playstation, né, vou até, não tinha preparado isso, mas deixa eu pesquisar aqui, ó, quer ver, ó, Death Stranding Exclusivo Playstation Vamos procurar aqui, ó Aqui, ó, vamos achar aqui, ó, tem umas materiazinhas, na época o Death Stranding, ele foi anunciado exclusivo de Playstation, né, o sonista contando, né, ó, meu Deus, temos um jogo do Kojima, super exclusivo, Death Stranding aparece novamente como exclusivo de Playstation 4, selo de exclusividade, surgiu uma foto publicada por Kojima Parece que os jogadores, ah, parece que os jogadores contentes com a não exclusividade de Death Stranding e Playstation 4 podem ter comemorado muito cedo Hum, 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 olha aqui, isso aqui é bom demais Tipo assim, né, você que tava zoando, né, sobre a, 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 que o Death Stranding ia deixar de ser exclusivo, parece que você comemorou muito cedo O criador do jogo, Kojima, publicou uma foto no seu perfil do Twitter no início dessa semana, onde podemos ver claramente o selo de exclusividade, tá aqui em cima aqui, ó Para o console da Sony no quanto superior direito, que não estava, ah, que não estava ali antes Quando a capa do jogo foi divulgada pela primeira vez, o selo Exclusive for PS4 não estava na arte, o que deu a primeira impressão que os jogadores, ah, 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 jogadores verem Bridges e seu bebê no PC depois de algum tempo Além disso, Death Stranding desapareceu da lista de exclusivos no início de agosto, sem explicações, alimentando as teorias de que ele, ah, ele possui exclusividade temporária com a Sony Ou seja, o jogo, o que que acontece? A Sony lança, né, fez um contrato de exclusividade, lançou ele com exclusividade no Playstation 4, ah, só que eles não são claros, né, eles não, eles, é, nesse, nesse, em específico, né, eles não falam, tipo, olha, vai ser exclusivo por um ano, por um ano e meio, por dois anos, eles não falam isso Eles deixam ali no ar, né, põem o selo em alguns momentos de exclusivo, outra hora não põem, então, tipo assim, aí fica ali o fãzinho do Playstation fica apunhetando Ah, meu Deus, exclusivo do Kojima, aí na hora que esse grande exclusivo vai pro PC e entra no Game Pass, ai, mas eu nunca gostei, ai, mas tanto faz, ai, mas agora é jogo velho Ah, mano, na moral, vocês são ridículos demais, puta que pariu, puta que pariu, tem mais que tem aqui, Death Stranding, isso, foi lançado em 8 de novembro de 2019 Beleza Ah, na época eu fiz muito, né, ah, muito, zoei pra caralho essa porra aí também, né, ah, o cara respondeu, né, o Capim aqui, tava entrando em live, o cara respondeu aqui, ó Bom, é, o Capim zoando, né, não tá fácil ser soninho não, véi, lógico que não, toda a narrativa que vocês tinham de exclusivo foi, mano, foi pro saco Tudo saindo no PC, mano, vocês abominavam isso, vocês esqueceram, cara, o que vocês falavam durante anos, simplesmente desapareceu da cabeça de vocês, esqueceram Olha o Joãozinho aqui, ó, bom, tá pra caixista que tem que raipar o jogo da concorrência na plataforma que nem ele que defende Agora deixa eu adivinhar, vão jogar o jogo falando mal, pra não perder o pix dos trouxas, acertei Eu sou um invejoso retardado mental, eu sou o Joãozinho B, doente Esquisito, seu estranho Bom, vamos lá então, o Joãozinho aqui, né, ele fala raipando o jogo da concorrência, eu queria saber onde que o Capim tá raipando o jogo da concorrência Ou eu hypei esse jogo da concorrência Eles acham que a gente faz o que eles fazem, porque eles fazem isso, né, eles adoram fazer isso Eles, na verdade, eles fazem de tudo quanto é maneira, né, ou Death is Strange, Crash, tudo, eles raipa, 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 raipa o jogo Hellblade, nossa, Hellblade é um dos exemplos sensacionais Raipa o jogo, é exclusivo, é sensacional, é não sei o que, pá 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 Vai pro Xbox, vai pro PC, ah, mas assim, não é tão bom assim também Hellblade, é, não gostei tanto assim É sempre assim, Hellblade 2? Ah, caguei É tipo, sempre assim, tá ligado? Sempre, sempre, sempre assim É... E aí vem, então eles inventam isso, né, que tá raipando o jogo Raipando não, mano, nós estamos tirando um sarro com a cara de vocês Porque vocês sempre tiveram esse negócio de exclusivo, de exclusivo Vocês esquecem, mano Vocês tem memória, não é possível que a memória de vocês é tão curta assim Vocês passaram anos, e anos, e anos, e anos, e anos Exclusivo, 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 exclusivo Se tem no PC, não é exclusivo Não era esse o papo? Agora mudou, agora que eu Rise or Pedal, Spider-Man, God of War, Last of Us Tudo no PC, agora não... Agora não tem mais esse papo De citar no PC, não é mais exclusivo Aí ele vem, ah, e na plataforma Que nem é ele que defende Plataforma que defende Qual que era o nome do canal? Xbox Mil Graus O que é o Xbox? Xbox é todo um Ecosistema, Xbox não é só uma máquina É uma máquina, é aqui um Um chip, uma placa Mãe, um chipset, um não sei o que Um HD O bagulho é muito maior que isso, a Microsoft Transformou o Xbox muito Maior que isso, e a Sony tá indo No mesmo caminho E a Sony tá indo no mesmo caminho E vocês ainda tão nessa Vocês ainda tão nessa Vocês não acordaram ainda porque a Sony Tá seguindo o mesmo caminho da Microsoft Com a diferença que a Microsoft, bom O sistema operacional é todo dela, né O Windows é dominância No mercado é toda dela E vocês não acordaram pra isso ainda, né Vocês ainda tão dormindo, achando Ah, exclusivo, que exclusivo, mano Já tá tudo no Steam, na Epic, e chegando até no Game Pass Tá aí, ó, chegando no Game Pass Puta que pariu É demais isso aqui, né É demais Então, assim Aí tem tanta coisa pra você pegar esses caras na hipocrisia Que eu fico até perdido Realmente eu fico perdido, cara Deixa eu pegar aqui um Uma aguinha aqui também Eu realmente fico perdido É muita coisa Por exemplo Eles falam que o jogo Quando vai pro Game Pass É porque o jogo flopou E aí? Flopou? Death Stranding flopou? Então, vamos seguir a lógica deles Então, Death Stranding flopou Saiu exclusivo do Playstation Flopou Ninguém comprou Tiveram que lançar No PC pra ganhar o dinheiro Né? Flopou de novo E agora estão lançando No Game Pass Né? Então, na lógica deles É o duplo flop Do Death Stranding Duplo flop Né? É porque eles não entendem É tudo É o É igual É o seletivista de merda É igual nas piadas Essa aqui é engraçada Essa aqui não é Essa aqui pode fazer Essa aqui não pode fazer Essa aqui Esse cara pode fazer Essa aqui Essa mesma piada Esse cara já não pode Né? É sempre assim É sempre no seletivismo Sempre, sempre, sempre Então, tipo assim É porque eles não entendem Os caras é muito burro Essa é a realidade Essa é burro Burros pra caralho É o que Às vezes eu acho Que é mal-caratismo Mas, mano É mal-caratismo Tem uma gotinha De mal-caratismo ali Mas é burríssima É burrice É muita burrice Né? Muita burrice Porque eles estão lá Ai que o jogo Vai pro Game Pass É porque flopou O Game Pass Não tem AAA Só jogo de baixa renda Então é baixa renda Também agora? Death Stranding Baixa renda? Flopado baixa renda? É isso? Ou não? Ah, veja bem Agora vai meter um outro veja bem Sempre um veja bem Em cima do veja bem É o veja bem Do veja bem Do veja bem Veja bem, Tiff Veja bem? Não é bem assim? Veja bem? É o flopado É só qual que eu falo Que é flopado? Veja bem? Baixa renda? É só qual que eu falo Que é baixa renda? Mano, cala a boca Cala a boca E aposto que a maioria não jogou Aposto que a maioria não jogou Porque aí depois o cara fala, né? Olha o que o Mané fala Deixa eu adivinhar Vão jogar o jogo falando mal Pra não perder os pics dos trouxas Peraí, você acha que os nossos canais O meu, do Capim Você acha que a galera assina o canal Dá todo o suporte no nosso canal Então dá anos Porque fala mal Ou... Ele fala, né? Falando mal Pra... De jogo de Playstation Hum... Mano A gente fica 10 horas 15 horas por dia Trocando ideia com a galera Já virou um ciclo de amizade A minha opinião sobre jogo É diferente Inclusive É... Tem vários sonistas Eu não digo sonistas Mas vários caras que gostam De jogos de Playstation Que ficam na minha live o dia inteiro Ele me assiste Zoando os jogos de Playstation Normal Tranquilo Fica lá o dia inteiro Lá, mano E o cara é tão burro Mas tão burro Né? Que ele acha, né? Oh, deixa eu adivinhar Vocês vão jogar falando mal É porque assim Eles criam esses espantalhos Né? Ficam criando Ah, o Tiff Joga aqui Não sei o que Blá, blá, blá O Capim Ele... Ah, ele joga desse jeito Joga ali Joga assado Porque eles vão criando Né? Ele viu um comentário de alguém Mas não acompanha o canal mesmo Tanto que quem acompanha o canal Dá risada desses otários Fala, mano Não faz nem sentido O que esse mané tá falando Tá ligado? Não faz nem sentido Até porque Tanto o Capim quanto eu Nós já zeramos esse Death Stranding Lá no lançamento Coisa que a maioria dos youtuberzinhos Que disseram que amaram O jogo não fizeram Cadê as seriezinhas? Mostra pra mim As seriezinhas dos grandes youtubers Oh, Kojima God God, Kojima Mostra pra mim a seriezinha dele Eu e o Capim Eu e o Capim zeramos Tava lá Tudo no canal Que vocês fizeram aquele circo Pra derrubar lá Tudo ao vivo lá Tudo zerado Babacas Então assim É só nisso É só na criação do espantalho Não sabe nada da minha vida Não sabe nada da vida do Capim Não sabe porra nenhuma do canal Qual é a ideia do canal Qual é a questão da gente gostar Ou não gostar do jogo Quando eu falo de um hype excessivo Aquele negócio do hype deles Oh, meu Deus Meu Deus, esse jogo vai ser incrível Oh, meu Deus, como eu espero Deixa eu ficar aqui o dia inteiro Falando desse jogo na internet Então não sabe nada E, né Sempre caindo em hipocrisia Inventando Agora eles tem que criar o espantalho Olha o espantalho Que eles tentam criar E sempre assim O Tiff, o Capim Xbox 1000 Grau Está hypando o jogo do Kojima Não, otário Nós estamos zoando Que vocês que chamavam De super exclusivo Ha 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 Se tá no PC não é exclusivo Agora estão passando pano Pro bagulho no PC, mano Essa é a zoeira O jogo A minha opinião sobre o jogo Continua a mesma Por exemplo, Hellblade É uma coisa que Eles sempre tentaram desvirtuar isso Eu joguei Hellblade Quando saiu no Playstation Zoei lá o jogo Falei, mano Zoado Anda pra frente Não faço mais porra nenhuma Eu não sei como que Esses mesmos Que estão elogiando esse jogo Falavam mal do Rise Son of Rome lá em 2013 Que é um jogo de Ah, Hellblade é 2017, né Então o Rise ali De 4 anos atrás Um jogo de 4 anos atrás É muita coisa numa geração Um jogo de 4 anos atrás Né Com muito mais conteúdo Posso falar até que Muito mais gráfico Enfim, muito mais gameplay Modo co-op O caralho A4 História muito melhor também E sentaram o pau no jogo Pá É inimigo repetitivo Realmente Assim como a maioria dos jogos da Sony também É... Como é que é? Não tem muita... Não tem muita diversificação de armas Né Arrumaram um monte de coisinha ali Pra sentar o pau no Rise of Rome Só que é tudo que tinha nos jogos Tudo que tem nos jogos da Sony também Tudo que tem nos jogos Pega o God of War É uma bosta Os mesmos inimigos Mesmas armas As armas ali É... É qual que é? É o machadinho e a Blade Né Acho que é isso Então assim Estão me tirando, né Então a mesma coisa que eles Pra massacrar um jogo Day One lançamento Não vale pros outros Aí na hora que o Aí o Hellblade Aí eu fui lá E zoei o Hellblade Na época que eu joguei Falei, mano Não dá não Joguinho O bom O único bom do Hellblade Sabe o que é bom no Hellblade? No primeiro? É que ele termina rápido Não é aquela Aquela macetagem de 30 horas Lá Você fica andando 30 horas É 5 horinhas Você foi lá, zerou Acabou Tanto que eu zerei o Hellblade No Playstation A versão do Windows, PC E também A versão do Xbox Zerei o jogo 3 vezes Conquista fácil A galera não consegue entender isso Mas enfim E eu achei o jogo ruim Na época eu falei Veio pro Xbox Continuou sendo ruim Com gráfico melhor Mas o jogo continuou sendo ruim A Microsoft comprou o Hellblade Comprou a Ninja Theory E tal Não sei o que O jogo continuou sendo ruim pra mim O jogo é o jogo Acabou Só que eles tentam Emplacar essa narrativa deles Ah, e o Chief antes falava mal Do Hellblade Agora ele fala bem Não O jogo é ruim até hoje O jogo já tá pronto Não tem muito o que fazer A diferença é que Quando ele vem pro Xbox Ele vem rodando melhor Frame rate melhor Gráfico melhor Etc, etc Né Mas o jogo é ruim do mesmo jeito Aí agora Não sei o Hellblade 2 Aí o que que eu falo Bom O jogo Vamos aguardar Que o Hellblade 2 Não seja igual o 1 Que seja bom Né Que dá Potência ali tem Um tema bacana Aquele negocinho todo O som do jogo Realmente é legal Mas o jogo é ruim Eu espero que o 2 Seja bom Olha lá Viu Ele tá hypando Ah Ele 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 falou que não gostava do 1 E eu continuo não gostando Do seu animal Eu só espero que o 2 Seja melhor que o 1 É isso Ponto Não tem muito segredo nisso Só que eles tentam Emplacar essa de O Chief é hipócrita Igual eu Não Eu não sou hipócrita Igual você Você que é um merda Que antes elogiava o Hellblade Né Suprema sum Dos games Foi pra vir pro Xbox A Microsoft comprou a Ninja Theory E virou lixo É você que faz isso Seu babaca E eles tentam empurrar Pro nosso lado Né Impressionante como eles tentam fazer isso Bom E é isso aí galera Esse é o vídeo de hoje Death Stranding chegando no Game Pass Muita gente perguntando de Xbox Não sei Não tenho nem ideia Eu nem cliquei nesse link Deixa eu dar uma clicada aqui Nem cliquei aqui Nem sei Vai sair aqui dia 23 Do PC Game Pass Pelo que eu vi mais ou menos Vai ter até sistema de conquistas Né Na versão do PC Eu particularmente Tenho vontade nenhuma De rejogar Jogar de novo Se saísse no Xbox Talvez eu pegaria Pra fazer uma live Pra dar um chorinho Né Mas nada mais do que isso também Muito boring Muito chato o jogo Eu já comentei dele várias vezes Né Muito chato Muito boring Tem nada demais É Simulador de correio Né Aquele negócio Você pega Vai no ponto A Pega uma caixa Põe na mochila Vai lá no ponto B Entrega Pega outra mochila No ponto B Vai lá no ponto C Entrega Volta lá no ponto A Pega a mochila Vai entrega E fica nessa aí 40 horas Nessa repetição E eu fiquei nessa repetição 40 horas Acho que deu Cara eu não lembro agora Se deu 35 45 horas Alguma coisa assim Ou foi 35 Ou foi 45 horas De gameplay Lá no YouTube Na época Que eles apagaram Estava tudo lá E o pessoal Acompanhou as lives A galera falava assim Entrava num dia Entrava no outro dia Achou que eu estava No mesmo Negócio do primeiro dia No mesmo No mesmo No mesmo lugar Falou Tiff Você não saiu do lugar? Não é porque Realmente é tudo igual mesmo E é isso Beleza? Tá aí chegando Mais um jogo em Game Pass Acabando aí Com várias narrativas deles Oh meu Deus Como é que é O papinho lá? Baixa renda Flopado Blá 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 Então assim Não manjam nada Da indústria Não manja porra nenhuma E fica aí o dia inteiro Cagando E falando um monte de merda Beleza? Tamo junto meus parceiros É nóis Fui